Mas sabe o que eu acho engraçado? É que sempre que alguém começa uma frase desse jeito, geralmente o que a pessoa vai dizer não tem nada de engraçado. Mas mesmo assim, comenta aí pra me ajudar a chegar ao 666 até novembro. Metalista. E bora pro vídeo. Bem-vindo, bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora, nômade cósmica. E o metal é legal pra caramba. O metal nos ensina história, literatura, geopolítica, filosofia. Mesmo quando não ensina nada disso, é uma música massa demais. O metal nos dá força, conforme mostrado por Rob Halford, Steve Grimmett e outros clipes sensacionais por aí que você pode comentar. Mas o que estraga é o metalismo. Ou metalistas. E sim, uma coisa tão legal não ia estar sem essa praga que também infestou o mundo do rock, dos livros, dos quadrinhos. E a gente tenta explicar as coisas de maneira clara, convincente. E as pessoas nos respondem com absurdos. Mas vamos começar pegando leve. Quem são essas criaturas que tornam esse meio tão bacana, tão péssimo às vezes? Comecemos pelo colecionador ou colecionadora Kiko. Quem nunca se deparou com essa criatura? Você tá lá bem feliz falando sobre sonzeira. Aí chega ele e começa, sei lá, menosprezar a banda que você gosta. Mas a maioria das vezes é o tipo da mídia que você tem. Suponhamos que seja um CD. Ah não, eu tenho vinil. O vinil é melhor. Não, mas você tem vinil. Não, mas o vinil dele sempre é melhor. O dele é duplo, é colorido, é autografado. Veio com as calças do Steve Harris. E se a gente parar pra analisar a fundo, essa pinta na verdade só teve a sorte de ter grana. Porque ela só fala sempre das mesmas bandas manjadas, sempre as mesmas coisas. É o curioso caso da pessoa que ama música, mas não busca saber mais a respeito. E ainda urubusa a coleção alheia. Deixa eu contar pra vocês. Lá nos primórdios, quando eu tava recém aprendendo a tocar, tinha lá um pessoalzinho, os grandes nomes da cena. E tudo bem que o cidadão em questão aqui não valia grande coisa, como diria a dona Florinda, mas ele andava mal da cuca. E o que é que os amigos estavam pensando? Pô, se ele empacotar, quem é que vai ficar com os material tudo? Se liga aí, hein? Óbvio, o fiscal metal, o raiz e a sua contraparte, vigilante do mundo novo, ou fiscal do mundo invertido, como queiram. Vocês pegaram uma época do finado Orkut, onde você ia lá, na lan house, abria bem feliz que tinha notificação, deve ser um crush, a crusha, e aí você abria saudações. Fisantrópico dos trópicos no melhor da sua capacidade vocabular, às vezes nem tanto. Eu vi que você tem fulano adicionado na vossa lista, e fiquei sabendo que ele é religioso, gostaria de saber o que você vai fazer a respeito. E que louco seria se décadas à frente você fosse lá, abrisse sua rede social, qual fosse ela, e vice-perfis anônimos, porque essa é a principal diferença. O fiscal raiz, por mais imbecil que fosse, vinha na cara e na coragem, mas o fiscal do mundo novo, vigilante, mantenedor, mantenedora dos bons costumes do metal, cria perfil falso pra te intimidar, fazer ataque de enxame, tentar fazer você se sentir mal, porque você tem daqui a pouco um valor afetivo por uma banda que na época você nem sabia que os integrantes tinham posturas discutíveis ou até mesmo repudiáveis, ou porque você utilizou algum termo que ele ou ela acha ofensivo, às vezes totalmente na desinformação, ou ainda porque se recusa a idolatrar os seus queridões e queridonas de reputação ilibada. E quem te disser que você precisa se filiar a qualquer coisa pra defender aquilo que é certo, ou essa pessoa foi muito bem enganada, ou tá enganando, ou não tem tanta certeza assim daquilo que diz defender. O passivo agressivo, que só contesta quem ou é inatingível, ou não tem um bando de copincha pra defender. Explico, quantas vezes você já não indicou pra alguém de boas, porque o meio digital, convenhamos, é nos tempos atuais a nova ágora, a nova praça da cachaça, onde a gente troca ideia sobre as coisas que a gente gosta, e você vai lá e indica uma banda massa, um livro, um filme, e uma pessoa nada a ver com a conversa, geralmente com nomes estranhos, ou fotos de determinadas personagens que curiosamente são sempre as mesmas, ou foto nenhuma vem e diz, essa banda de fascismo, esse livro elitista, esse filme taxista, ciclista, etc. Sabe o que eu acho engraçadíssimo? É que esse tipo de pessoa precisa dizer alguma coisa, qualquer coisa. Ela não precisa ter a menor ideia do que tá falando, mas ela precisa falar algo. E dois, eu acredito que hoje, todas as bandas têm, olha, sua rede social oficial. Se ela acha isso mesmo das bandas, por que que não vai lá dizer diretamente pra elas? Vem dizer pra você, e quem precisa de facho, quando a gente tem o esquerdo macho, certificado pelo troféu Flores na Barba, pra te explicar, sempre que você não entender, como é que surgiu esse, ou aquele outro estilo do metal, porque você não sabe nada de nada. Ele sabe tudo sobre tudo, e ele adora chamar por apelido carinhoso os seus supostos antagonistas políticos, que coisa mais estranha, né? Uns bagulhos sérios pra cá, tipo, vira facho, reacionarismo, vira reaça. Tipo, sei lá, tem um amigo Rafael, vou chamá-lo de Rafa. É assim que a gente pega os termos e começa a, né, esvaziar, tirar o significado, o peso. E ele é super inclusivo, super a favor do debate, mas quando vai alguém e comenta nas redes dele alguma coisa ponderada, ou que, por exemplo, nós temos que ver caso a caso a questão da arte versus artista, misteriosamente o seu comentário vai desaparecer, e ele é super contra o sexismo nos meios alternativos. Mas só se não for nenhum brother dele que cometeu o ato, aí ela é louca ou tava pedindo mesmo. Ou a panfletista do seu fanatismo de estimação, qual seja ele. Às vezes eu entro numa espira, acho que é de tanto ouvir trash metal e ler distopia, de máquina do tempo, tipo, eu vou entrar numa máquina e lá falar com o pessoal, do ano 70 até os 2000, que tá tomando o seu litrãozão ali na calçada e dizer, gurizada, vocês nem sabem, vai chegar uma época no metal onde vamos nos dividir, haverá duas facções de imbecis, cada qual defendendo o político de estimação e acreditando nas instituições. E eu acho que esse pessoal ia dizer, essa aí tá mais chumbada que nós. E tem aquilo também, né? Você se posiciona do início ao fim sobre alguma coisa, e se o seu posicionamento não agradar, ah, mas você tá se isentando. E tem outra coisa a partir disso, quando a gente não entende, papavina sobre um tema, sei lá, a coisa mais decente, a coisa mais honrosa, é da uma do meme lá de, não sei opinar, vou opinar só quando eu souber o suficiente sobre isso, mas não, isso não basta. Quem critica é X, só pode ser Y, não cabeça de bagre, tá na tua própria afirmação. Pode ser também uma pessoa crítica, porque antes você ter uma postura bacana na prática, do que se rotular disso, daquilo e daquele outro, e fazer tudo igual ou pior a quem você diz criticar. Os Nelsons Rubens e a Sônia Zabrão do novíssimo segmento Fofoca Metal, ah! Vocês voltem agora no tempo também comigo, pra épocas em que a gente abriu o site e se indignava com notícias do tipo, Caetano estaciona no Leblon, Fulanita ou Beltranito disse que ia xingar horrores na rede tal, e como é que a gente tá hoje dentro do nosso segmento musical em termos de mídia, notícias e afins? Pois é, vou parafrasear um inscrito meu, que já participou aqui também do Eu Li Um Disco, Ouvi Um Livro, eu espero que em algum momento a música, e quem sabe até as letras, voltem a ser o foco da nossa conversa, muito mais do que quem fez pics pra quem, ou com quem fulanito tirou foto no verão de 1986. A vítima do preconceito que tenta se blindar de crítica, a sua arte, sublinha aí, a sua arte crítica, inclusive embasada e educada, alegando ataque pessoal. Porque, né gente, não sei se vocês sabem, não existe arte boa ou ruim, apenas diferente, né? Deixa eu contar, deixa eu refrescar a memória, deixa eu relembrar um negócio, Não existe nada de errado em você detestar, abominar, querer passar longe de determinada manifestação artística, isso não é nada pessoal. Mas algumas pessoas por aí querem fingir que sim, porque, eu já disse em outras ocasiões, dá trabalho pra caramba você criar algo bem feito. Inclusive, tava rolando na literatura recentemente, porque provavelmente o autor famosinho lá não conseguiu com o seu segundo livro, o sucesso do primeiro. E aí veio querer se dizer vítima de preconceito, sendo que a pessoa que criticou, ou as pessoas, na verdade fizeram unicamente críticas ao livro, não a pessoa dele, e elas também pertenciam a determinados grupos historicamente discriminados, mas isso ele não contou. O Veja Bem, ou Dois Pesos, Duas Medidas, Adorador de Influencer, é encicropédia do rock e do metal. Eu tenho dois vídeos aqui, que eu me lembre, talvez tenha outros, onde eu cometi enganos, então já fica as erratas aqui, também já pra conduzir aqui esse tópico. Aquele do Theatre of Tragedy, do Aegis, onde eu digo que é o último álbum com a Liv Christine, eu pensei uma coisa, falei outra. Na verdade, é o último com aquele direcionamento musical, depois muda um pouquinho, mas ela ainda continua por mais dois. E o do Alan Parsons Project, que eu digo que uma música não é baseada num conto de Paul. Não, ela é sim, só esse conto que eu saiba, ele ainda não foi traduzido pro português. Bem, e o que que acontece? Teve pessoas muito compreensivas que elogiaram o conteúdo, apontaram esse errinho, outras vieram em letra maiúscula, zerando em cima disso, verbos no imperativo, nunca vi na minha vida, mas se fosse o seu palhaço de estimação com parede forrada de disco, aí ele poderia dizer que o Slash, aquele ex-baterista dos Rolling Stones, andou se metendo em mais uma polêmica, mais uma vez. Depois vem dizer que a cena tá ruim, e que os canais de rock e metal acabaram. Então, pois é, ou ou a amante às avessas. Vou explicar. Você chega lá, super na animação, olha que banda massa que eu descobri, lançou disco ainda esse ano, mas tu viu o que o Phil Anselmo fez? E saiu notícia e não sei o quê. Pô, que droga, né? De novo, mas também, o que que a gente vai esperar? Mas olha essa arte gráfica, que massa. Já tinha ouvido essa banda, mas tu viu que no verão de 1987, o Phil Anselmo... Poxa vida, tá, vamos falar de um clássico, você gosta talvez aí, eu tô vendo de groove metal, não precisa ouvir só o Pantera. Já viu o meu vídeo biografando o Rob Zombie, legal pra caramba. Por que que tu tá disfarçando? Tu tá passando pano pra ele que eu sei. E aí eu não preciso dizer o que é que você se torna a partir daí. E na boa, gente, eu tô com uma lista, e isso não é hipérbole, de pelo menos umas duas centenas de temas, sem contar discos conceituais, biografias, bandas pouco faladas, mas ela acha tão detestáveis, no caso essa pessoa, determinados membros de bandas, mas não para de falar sobre eles. O ou a etarista, pra mais ou pra menos? Explico. Etarismo, nada mais é que mais uma forma de preconceito, dessa vez baseado nas idades das pessoas. Vai dizer que vocês nunca viveram, ouviram coisas do tipo, ah, essa gurizadinha hoje não sabe de nada, na minha época que era bom, às vezes nem a época dessa pessoa que tá falando, mas tudo bem. Ou ainda de outra banda, ha, 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 que ridículo essa véia arada, bom é hoje, o mundo começou nos anos 2000, não tem nada que preste anterior a isso. Sendo que, gente, tem uma coisa que poderia ajudar a não fazer essas idealizações grotescas, sabe? Porque se a gente olhar, às vezes, bem de perto, o aqui e o agora pode ser bem desolador. Por isso as pessoas idealizam outras pessoas. épocas, espaços geográficos, mas voltando, sabe o que que poderia ajudar a gente a viver um aqui e um agora muito mais da hora? Como é tal? Sim, esta coisa que, como eu disse, está impregnada destes tipos de pessoas bostólicas. E o bônus pra você que aguentou até aqui, porque esse é pesadíssimo, gente, 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 isto é um encantamento que desencava as criaturas mais medonhas, trevosas. Eu vou falar aqui, vocês vão prestar atenção de novo, não repitam isso em casa, é circunstância nenhuma, porque vai evocar coisas. Vamos lá? Um, dois, três, e... Irmãos Cavaleira, Cripta, Xamã, Xamangra, Angra, Irmãos Cavaleira, Wagner, Antichrist, Arcofago, Arcofago, Sepultura. A minha dica, se você cruzar com essas pessoas aí, ou com a Clara, ou Vicente, o Surdo, é a seguinte, não tenta ensinar astrofísica. Pra quem não quer aprender, se recusa a aprender as quatro operações fundamentais. Essas pessoas não vão mudar, elas já vieram decididas, com a ideia de que você não pode participar do rolê e vida que segue. No mais, eu agradeço a você pela sua presença, pela sua interação. Lembre-se, não faça nada aí que deixaria brabo ou triste Chuck Schildner. Mais uma vez, eu te agradeço, até o próximo vídeo e dovidzenia!